Você está no canal Mixmund e hoje vamos falar sobre Romeu e Julieta, a nova novela que substituirá Poliana Moça no horário nobre do SBT. A trama está prevista para o início de 2023 e está sendo feita em parceria com a Prime Video. Veja agora o elenco que já foi revelado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.